Música Todo mundo tem, né? Algum tipo de trauma? Tem sim. Trauma, trauma assim não, mas eu tenho muito medo de assalto. Qualquer motoqueiro que passa eu já começo a tremer e tudo, mas assim, eu não deixo de andar na rua à noite, essas coisas, mas sempre ando acompanhada, mas é um trauma. Eu acho que é uma coisa natural a pessoa ter trauma, conforme ela vai crescendo na vida, ela vai desenvolvendo isso. Minha avó, ela tem muito medo de dirigir, e aí já teve caso dela, tipo, ter que parar na estrada porque tem um caminhão vindo atrás dela, e ela tem muito medo mesmo, ela entra em pânico e começa a desesperar. Então, para não bater, ela para na estrada. Eu conheço gente que tem trauma de altura, por já ter sofrido algum tipo de acidente, eu conheci gente que sofreu acidente. Desde que eu sou criança, eu sofro claustrofobia, né? A gente acha que é frescura e tal, mas direto quando a gente... Eu estou, por exemplo, em elevador, ou teve um caso mesmo num parque de diversão, assim, aquático, que eu fui no elevador, só que eu não vi que estava sem água. Aí eu fui descer e parei no meio, e naquela hora eu desesperei. Isso era pequenininho, mas esse negócio vem me traumatizando desde que eu sou pequeno. E, por exemplo, um elevador muito cheio, fico com medo dele parar, esses negócios. Parece que as pessoas estão te apertando, querendo te apertar cada vez mais, e parece que falta ar, assim, no lugar quando você está... Parece que sem saída, entendeu? Aí falta ar mesmo. Acho que não, você tem, Aya? Eu tenho, quando eu fui... Eu estava fugindo do cachorro, aí eu fui pular a grade e eu tomei choque. E eu lembro que eu masquei muito nesse dia e eu não gosto, não. Aí, tipo, toda vez que eu vejo aquela cerca que tem de tomar choque, eu corro. Alguma coisa impactante que aconteceu que talvez ela se machucou por dentro. Boa tarde, pessoal! Viu que o papo de hoje parece pesado, né? Pois é, afinal, o que é trauma? Este é o tema de hoje que vai trazer, além da definição, experiências, formas de lidar com essa ferida. É possível passar por cima de um trauma psicológico? E o trauma físico, hein? Aquele provocado aí, normalmente, por algum acidente. Você sabia que ele é uma das principais causas de morte envolvendo jovens no país? Nessa troca de ideias aqui, você é o nosso convidado para participar com a gente. Pelo facebook.com barra programa Caleidoscópio TV ou então no WhatsApp, né, gente? Adicione o nosso número aí, é o 996-428-473. Temos também o telefone para você colocar sua voz no ar aqui, ao vivo. Então, ligue no 3209-0113. E se você curte promoções, nós temos algumas bem bacanas. Dá uma olhada. Sábado é dia de dar um rolê no Parque Ecológico Vale Verde, que fica pertinho de BH. Lá você pode curtir a natureza e se divertir. Vá no site da TV Horizonte e concorra a dois ingressos para visitar este lugar incrível. E tem presente e clê também aqui no programa. A cada 15 dias, um sortudo é escolhido para levar para casa uma camisa masculina com estampas inspiradas na natureza e na cultura mineira. Saiba como participar da promoção no site da TV Horizonte. Tem essas e outras promoções. Dá uma passada no site e confira. Vamos conhecer, então, os convidados de hoje, né, gente, para essa conversa aqui sobre trauma. Estão aqui com a gente, ó, o Maurício Leão. Ele é psiquiatra e presidente da Associação Mineira de Psiquiatria. Seja muito bem-vindo. Prazer. Com a gente também o Newton Assis. Ele é psicólogo e professor de yoga. Bem-vindo, Newton. Valeu pela presença. O Tiago Reis também está com a gente. Ele é presidente da LAT-MG, que é a Liga Acadêmica do Trauma e Emergências. Obrigada, Tiago. Obrigado a você, Simone. Prazerão. E também com a gente o Flávio Monteiro, violinista. Valeu, Flávio. Obrigado. Obrigada. E ao meu lado aqui, gente, uma colega também, a Marcela Noali. Ele é jornalista e empresário. É bem-vindo, Marcela. Muito bom de receber. E a nossa atração musical de hoje, quem vai ficar por conta aqui do nosso som, gente, é o Bronco Billy. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Bronco. Que prazer recebê-lo novamente. Prazer participar. Eu espero que não seja porque da outra vez eu traumatizei os outros. De jeito nenhum. Não teve trauma nenhum. Foi bom demais. Coisa boa. Você estava bem acompanhado também da galera, né? Da banda. Que é Bronco Billy e Mangas Coloradas, né? A turma toda fez um som aqui super bacana pra gente. É um prazer estar de volta. Você tem algum trauma? Já parou pra pensar nisso? Acho que de programa de televisão. É mesmo? Não, tudo bem. Traumatizou não. Você voltou. Foi boa a experiência, né? Eu me lembro, assim, eu não tenho grandes traumas. Graças a Deus, nunca tive, não. Olha só, legal. Maurício, nós vimos ali no início do programa vários depoimentos de jovens trazendo um pouquinho sobre trauma. E aí tivemos essa diversidade. Se a gente parar pra pensar na definição, o que é um trauma? A conceituação de trauma, ela está muito associada a qualquer evento danoso. Que fica, que tenha ou uma expressão corporal de um dano, por exemplo, uma criança cai, um adulto cai, tem uma fratura, enfim. A terminologia usual é um trauma, no caso mecânico. Tem os traumas psíquicos, só que ele é associado a representações que normalmente estão ligadas a uma experiência desagradável, algum sofrimento, algo que fica registrado como um desprazer ou um sofrimento. Legal. E aí, Tiago, né? O Maurício já fez até uma abertura aí um pouquinho pro seu lado também, né? Que é na medicina, que a gente tem esse trauma físico. E aí vocês têm esse grupo, né? Formado por estudantes e estudantes também de enfermagem. Como é que foi a ideia aí da criação desse grupo pra lidar com traumas? Bom, Simone, no estudo médico, ao longo do curso, esse assunto de trauma físico era algo que nunca tinha sido muito bem abordado na grade curricular, não, entende? Aí, assim, como é uma coisa que o médico, tanto generalista quanto cirurgião, com boa parte das especialidades, principalmente aquelas que trabalham em pronto-socorro, vão ter que lidar na vida, a gente cria esse grupo pra poder tentar suprir essa demanda que tem dentro do meio acadêmico mesmo, sabe? Olha só, que legal. São quantos estudantes, assim, envolvidos nesse projeto? Atualmente, nós temos 14 membros na coordenação e nós estamos com 47 membros que são estudantes dentro do grupo. Legal. Ô, Nilton, e pra você, assim, né? Partindo dessa definição de trauma e você tem um trabalho também com trauma, especificamente. A partir dessa definição, pra você, assim, o que você considera como um trauma? O que é isso? É uma marca, uma ferida? O que é um trauma pra você? O trauma, ele pode ser tanto físico quanto psicológico. Eu penso que as duas coisas sempre caminham juntas, né? Porque o corpo e a mente estão sempre ligados. E é qualquer experiência que a pessoa passe que represente um risco de vida, uma desvalorização muito grande, uma humilhação, um medo muito grande, e que ela não conseguiu assimilar, processar aquela informação, tirar um aprendizado daquilo e continuar a vida dela numa boa. Legal. E aí nós temos aqui o Flávio, né? E a Marcela também, que são os nossos exemplos aqui. Vocês carregam traumas, né? Bom, Marcela, você, qual trauma que você, assim, já sofreu, que foi realmente algo que ou sofreu ou que ainda, né, te perturba, assim, na vida? De certa forma, ainda me perturba, porque eu perdi meu pai com 10 pra 11 anos. Foi uma semana antes de eu fazer 11 anos. E eu não tava esperando. E a forma com que ele morreu foi muito impactante, porque a gente tava na estrada de noite. Então, teve demora pra chegar socorro, tava só eu, meu irmão, meu irmão tinha 6 anos só. Então, assim, o processo foi muito conturbado pra gente. Ali isso. Bom, e essa relação de estrada também faz um pouco da associação com a sua experiência, né? É, no meu caso, a gente foi fazer um show em Corvelo. Na volta, a sprinter que a gente tava, ela bateu de frente com uma carreta. Só que nessa sprinter, tava muitos amigos meus próximos, assim. Eu cheguei a ver o motorista morrer. Nossa. O amigo meu ficou, tipo, dois anos em coma e tal. Caramba. E eu fiquei, tipo, um ano sem poder ver algum acidente. Até em televisão, já enchi o olho d'água, eu cheguei quase a entrar em depressão. Caramba. Agora, depois de uns três anos, é que eu tô mais tranquilo. Que vai passando o tempo, você vai meio que esquecendo. Mas se eu ver algo pesado, eu já me retraio inteiro. Nossa, quantas experiências, né? Poxa, vamos falar mais sobre isso e como vocês lidam com isso também. Você que tá em casa, tem algum tipo de trauma, quer compartilhar aqui com a gente, quer mandar perguntas, então participe. Nós temos o Twitter, o Snapchat também, no arroba caleidascopTV. E aí, claro, né, gente, o WhatsApp no 996-428-473. O telefone tá aqui do meu lado, esperando a sua participação. E agora vamos dar uma descontraída, né? Vamos lá ouvir música? Vamos lá? Vamos lá, Bronco? O que você vai mandar aí pra gente? A canção se chama Tarra Toda Dançarina. Maravilha, o trabalho é autoral aí, né? Muito bom, bora lá então, Bronco, agora no caleidascop. Houve um tempo em que eu achava que sabia Agora estou certo que eu não sei Amigo, eu não consigo te explicar Também não tente me fazer compreender O fato é que essa estrada é muito longa E muito tempo eu vou perder Até saber pra onde ir O duro é que eu larguei O meu emprego Agora meu salário é ver você sorrir Onde é que eu fui O meu destino Eu não sabia entrar na dança Mas tava todo dançarino O que tu pensa sobre Não interfere em meu caminho Não importa se é Dinagre Vim ou vim E aí Eu não sei